O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão. Ele saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de seis ministros. O presidente está numa viagem oficial de dez dias pela Ásia e Oriente Médio para divulgar o Brasil e conquistar investidores estrangeiros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa das cerimônias de ascensão ao trono do novo imperador japonês, Nahurito. O presidente também se encontra com empresários japoneses. Na chegada ao hotel, o presidente disse que nesta viagem ele continua com a missão de reconquistar a confiança do mundo.